O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora mais uma edição do Cine Federal. Após tantas décadas de existência, a história do cinema brasileiro é feita de contradições e descontinuidades. E um reflexo muito real do que é o nosso país. Contradições porque, ao mesmo tempo em que a produção é múltipla, feita de milhares de conteúdos diferentes produzidos ano a ano, a expectativa de público foi e, de certa forma, continua sendo tantas vezes pequena. Descontínuo por causa de tantas idas e vindas de políticas públicas ou privadas e a tentativa de se fomentar uma indústria cinematográfica em nosso país. Dentro desse processo tão complexo, uma das figuras fortes do nosso cinema nacional nas últimas décadas foi o teórico, crítico e cineasta Jean-Claude Bernadette. Belga de nascimento, mas brasileiro de coração, Jean-Claude muito refletiu sobre a nossa estética cinematográfica, feita do subdesenvolvimento e do brilhantismo, por outro lado, também, de tantos personagens. Nosso programa de hoje vai debater um pouco sobre a vida de Bernadette e também sobre esse cenário. Para isso, eu recebo o jornalista e crítico de cinema Orlando Margarido. Ele já contribuiu com publicações como a revista Visão, Veja, Carta Capital, Diário do Grande ABC e Gazeta Mercantil. Margarido também faz parte do comitê de seleção do Festival É Tudo Verdade e colaborou em obras como o livro sobre o diretor português Manuel de Oliveira e o livro Bernadette, 80, Impacto e Influência no Cinema Brasileiro. Orlando, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Cine Federal. Obrigado pelo convite. Como que a gente pode pensar algumas características gerais que norteiam, que são presentes no cinema brasileiro? Bom, como você mesmo falou, é uma trajetória, uma história que se marca mais pela descontinuidade do que por uma continuidade. Sendo assim, eu acho muito difícil até contextualizar, para dar um conceito único para toda essa nossa produção. Nós temos que pensar realmente modelos a cada época, a cada período bem definidos. e que eu arriscaria dizer que algo em comum entre esses períodos seria a tentativa de buscar uma autenticidade, algo nosso, seja aí por que vias, enfim, que caminhos, e tornar isso um modelo praticado em toda a sua extensão. Então, quer dizer, a realização, a produção do próprio filme, a distribuição e a exibição. Aí, claro que com diferentes prismas, porque você tem um caso clássico, já muito estudado, como o da Vera Cruz, que foi a tentativa de fazer, digamos assim, jogando muito alto, uma tentativa de ver a hollywoodiana, com uma produção mais caprichada, mais embasada com técnicos estrangeiros. E, em contraponto, você tem o que é o nosso modelo mais honroso de um cinema que busca essa autenticidade, que é o cinema novo, de descobrir um Brasil. Porque nós temos que levar isso em consideração também. O Brasil é um de dimensões continentais, de diversas culturas. Às vezes, descobrir o Brasil é andar dois estados acima para ter outra noção do que é o país. No caso, o cinema novo, há um núcleo urbano, mas também há um núcleo de realização, de produção, que vai em busca do Nordeste, com todas as suas referências alegóricas, com todas as suas tradições. E eu acho que, contextualizando esses dois pontos, quer dizer, de um lado, uma tentativa de uma produção mais industrial e a outra, autoral, que não tem de mais realmente próprio, de pensamento, de sonho, de mostrar um pouco desse Brasil, o cinema novo. Então, você tem esses dois polos que eu acho que, de maneira geral, seria o que a gente tem dos opostos, dos dois polos opostos. Se a gente pensar, assim, o cinema brasileiro, ele muitas vezes traz a característica do improviso, tanto na questão produtiva, algumas vezes na questão realizativa mesmo, enfim, o próprio diretor se propõe a fazer esse improviso. Isso reflete bastante a nossa cultura, de certa forma. Sim, eu acho que isso é a alma, sobretudo, do nosso cinema. Não é tanto que acho que uma das críticas ou de umas leituras mais comuns feita à Vera Cruz é a perda disso, dessa autenticidade e dessa sensação de artificialismo, de algo que não nos pertence tanto. E, no entanto, o cinema novo vem demonstrar isso na sua totalidade, no seu ponto mais alto, com aquelas ideias que hoje a gente utiliza quase como já um clichê, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Então, tem tudo isso que acaba se ajustando para uma necessidade, é uma necessidade mais do que o improviso, no sentido que existe técnico, é uma necessidade mesmo. Eles querem se desnudar, se tirar todos esses aparatos para tentar chegar realmente a algo mais genuíno. O cinema novo, ele projeta uma sombra sobre várias décadas de influência que chega até os nossos dias de hoje. Você acredita que, às vezes, isso pode ser algo negativo da gente pensar na realização? Não, eu acho que haverá casos em que a influência passa um pouco disso para se tornar um cacoete, talvez. Mas eu acho que isso se deu com uma geração que agora já amadurece, se deu um pouco no início, na volta da nossa produção, depois de um hiato grande, nos anos 80, início dos anos 90, com a retomada mais ou menos a partir de 95, meio da década. Você tem algumas leituras muito ainda gravadas e existem os diretores da geração do cinema novo que ainda praticariam um cinema muito, ainda muito preso naqueles ideais. Mas eu acho que teve uma geração, alguns casos, em que realmente a influência passava um pouco para quase que um pastiche do que era o cinema novo, mas eu acho que isso é um pouco como era um exercício necessário para a maturidade, para chegar a um amadurecimento. E eu acho que hoje, quando você faz essa leitura, é sempre muito positivo, porque ela sempre vem com algo a mais. Perfeito. Eu gostaria de pensar um pouco no contexto latino-americano, algumas dessas características que estamos conversando aqui são comuns também aos países latino-americanos. Eu gostaria de conversar um pouco sobre isso e também a questão da própria dificuldade de visualidade. O quão pouco conseguimos assistir, por exemplo, um filme da Bolívia, ou um filme paraguaio. E a mesma coisa acontece também nesses países. Claro. Isso vem sempre a bala, uma discussão. Eu acho que são vários fatores que contribuem para isso. No meu entender, o primeiro, eu acho que sempre pessoas vão colocar outros fatores como prioridade, eu acho que é a questão da língua. Acho que a língua acabou se tornando um obstáculo a mais, mais importante, porque com a comunidade de língua hispânica, esses filmes têm maior, de produção latina, eles têm maior rotatividade. Eles dialogam mais entre si do que com nós. Mas, de toda maneira, longe de ser apenas isso, há uma questão grave, sim, de distribuição, de falta de uma ligação em termos de coproduções, etc., que eu acho que começa vagarosamente a ser construído. Inclusive com coproduções, muitas vezes. Exato, com produções. E engraçado que, muitas vezes, passando pelo crivo, pela facilidade dos programas europeus. Eu acho que isso tem uma conformação importante também. Quer dizer, os realizadores vizinhos aqui se encontram lá para essa junção. Então, eu acho que isso começa a mudar paulatinamente, mas é verdade. Nós temos os ciclos de cinema, as mostras, que trazem muita coisa. Nós ganhamos força, pelo menos em dois festivais, em São Paulo, que é o festival latino-americano, desculpa, eu falei em São Paulo, um em São Paulo, que é o festival latino-americano, e um festival em Fortaleza, que é o Cine Ceará, que busca o diálogo com a língua, com o mundo ibero-americano. E eu acho que há essa consolidação nessa parte das mostras, mas não chega ao circuito. De certa forma, o público médio brasileiro do cinema está mais acostumado com o inglês como língua do que com o espanhol. Sem dúvida. E mais do que língua, nesse caso, o inglês, ninguém é páreo para a indústria. É o próprio sistema. É, que do sistema. Ninguém... Então, tem essa dificuldade grande. Sim. Uma outra característica que a gente pode pensar, assim, no audiovisual brasileiro, é uma grande tradição televisiva. A gente tem a televisão chegando em muito mais pessoas do que, enfim, as salas de cinema, como elas já tiveram sua representatividade, tiveram uma queda. Hoje em dia existe, sim, o retorno. Mas a gente tem essa forte tradição televisiva. Isso extravasa muito para o cinema. Tem uma influência muito grande. Sim, sem dúvida. Se falar do nosso caso específico, do Brasil, sempre teremos, é uma grande discussão, inclusive, do quanto esse modelo é passado para o cinema na sua essência, muitas vezes, com a linguagem cinematográfica mesmo se perdendo. Então, o caso clássico, claro, são os filmes gerados pela Globofilmes, que comanda, digamos, uma estrutura muito bem azeitada, com elenco, com diretores que muitas vezes atuam na televisão e no cinema, e com o seu elenco de estrelas, e sempre procurando caminhos de linguagem que têm seu mérito, sem dúvida, sempre terão, que são os das comédias. Então, não por acaso, são os filmes que fazem o maior público, a maior bilheteria, havendo aí uma diferença, uma escala enorme entre a produção, digamos, mais alternativa, de pequena soma, de pequeno alcance, você tem aí uma escala enorme, uma diferença brutal. E isso, sem dúvida, é a máquina da televisão funcionando no cinema também. Perfeitamente. Jean-Claude Bernadette, por que é importante falarmos sobre ele, lermos ele, o que ele representa na história do cinema brasileiro? Claro. Eu acho que eu posso falar isso um pouco na estrutura do livro que nós estamos lançando, porque nós dividimos o livro em três segmentos, a pesquisa, o crítico e o ator. Começando por esse terceiro viés, o ator, eu acho que ele vai justificar os demais segmentos, ao já, digamos, chegar a um pouco mais de 70 e poucos anos, quer dizer, ele acabou, o ano passado, completar 80 anos, ele decide que, digamos, vai deixar, vai largar a teoria e vai, quer ser ator, quer experimentar, quer se renovar. Eu acho que esse é o verbo, é a expressão que mais define o Bernadette, a renovação, a inovação, a renovação, inovação lá atrás, quando ele, como teórico, como crítico, atuante em jornais e depois passa a publicação de seus livros, ele faz as primeiras leituras mais substanciosas e mais impactantes mesmo, existe essa expressão no título do livro, não é à toa, o impacto, de toda uma trajetória importantíssima que é justamente o cinema novo. Eu acho que esse é o grande impacto primeiro dele, mas que não se restringe apenas a isso, ele estuda a história, os primeiros passos do cinema brasileiro, nós temos capítulos, autores que se dedicam a esse preâmbulo, a esse início dos estudos dele e ele sempre traz a inovação, a ideia que renova, que dá respiro a esse pensamento sobre o cinema brasileiro, com a possibilidade, com a justeza de estar sempre muito próximo do objeto que ele está estudando, o diretor, o filme, ele tem uma passagem muito interessante que eu gosto de citar, que também está sendo tratada no nosso livro, que como crítico que atuava, atuante no jornal, ele gosta da crítica, sempre gostou, mas chegou um momento que ao se dedicar aos filmes estrangeiros, os europeus, sobretudo naquele momento, ele chega à conclusão de que um diretor estrangeiro, e ele cita o caso do Fellini ao escrever sobre A Doce Vida, um diretor estrangeiro jamais vai ler a crítica dele, o que ele está certíssimo que acontece em grande parte ainda conosco, nós estamos ali na periferia da produção europeia, e mesmo americana, enfim, estamos, e aí ele decide que ele só vai falar sobre o cinema brasileiro, e isso é o definidor de toda essa trajetória que começa com a teoria, segue com a crítica, mas é determinante para que ele mude. Certo, e que é uma visão perfeita, muito bem colocada de como que você vai fazer a crítica ter um papel muito mais formador, vamos dizer assim. E ele quer essa troca, ele busca até hoje essa troca direta com o realizador, e eu acho que a decisão dele mais recente de só atuar vem muito nesse paradigma, ele chegou tão perto dos diretores que ele quer fazer parte do projeto. Certo, e também essa capacidade de como você colocou de ele se reinventar, mesmo com uma idade avançada, enfim, é incrível essa postura. Isso mantém a juventude, a graça em todos os aspectos, do que ele faz e como ele é. E o processo de organização do livro, como que foi encontrar as pessoas para fazer isso? Somos os organizadores, somos eu e Ivonete Pinto, professora do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, não é? Nós fomos fechando, fomos costurando esses nomes, pessoas que têm um vínculo de estudo sobre a obra do Bernadette, teórica, críticos que tenham um diálogo maior com ele nesse período digamos das últimas duas décadas, e claro, os diretores com quem ele trabalhou. Então, na verdade, acho que mais sobra, mais do que falta pessoas, porque na verdade muita gente tem. A Ivonete, por exemplo, foi a última orientanda do Bernadette na ECA, na Universidade de São Paulo, onde ele foi professor e ela passa, ela tem um texto e ela passa muito essa ideia dessa convivência, enfim, sendo ele, quando ele já está também deixando a academia, e é sempre, o viés dele é sempre indo adiante, ele não gosta de olhar, ele não gosta nem de refletir sobre o que ele já escreveu. Ele costuma dizer que eu escrevi isso, você está lendo, agora o problema é seu, é o problema de quem lê, e isso segue. Então, ele segue adiante, isso acho que ajudou muito a gente pensar os autores que estão sempre refletindo sobre a obra dele. Certo. E, assim, o Bernadette 80, o livro, quem nos assiste onde pode, de repente, adquirir? Olha, o melhor, nós temos o lançamento agora no Festival Olhar de Cinema no dia 13, lá no Sesc, o livro vai estar em algumas livrarias ainda ser definidas aqui em Curitiba, mas o melhor que nós temos apontado para adquirir o livro é o site da editora, Paco Editorial, porque aí é garantido, tem lá até um pequeno desconto e você recebe o livro. Uma loja virtual em qualquer lugar do Brasil. Exato. Então tem essa vantagem. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui, Orlando, por todas as suas visões. Obrigado pelo convite mais uma vez. O nosso Cine Federal de hoje termina por aqui. Fique atento aos endereços que aparecem logo aqui embaixo. Eles são o nosso blog e também a nossa página no Facebook. Curta e siga a gente para assistir a esse e outros programas. Eu volto na semana que vem. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto